Pega a gajada de trinta, só é covindo barulhento Tá achando que essa porra é firme, dando gagalhada Eu acaso o flaco, não vou Pega a gajada de trinta, só é covindo barulhento Tá achando que essa porra é firme, dando gagalhada Eu acaso o flaco, não vou Se quebra no meio, tira sua mãe Fica nesse tempo, tira pra não gostarão Não sumir, não brota, não brisa, não brisa E pula vai e bota seu cabelo Olha e chama de puta, vai em Stallone e Santos Me bota filha da puta, vai em Verde Neteroi Me bota filha da puta, vai e bota seu cabelo Olha e chama de puta, vai em Stallone e Santos Me bota filha da puta, vai em Verde Neteroi Me bota filha da puta A gente sabe que o ex-entor, a gente não faz o sucesso Não quer né filha de fruta Eu acaso o flaco, eu acaso o flaco, eu acaso a minha rua Se quebra no meio, tira sua mãe Fica nesse tempo, tira pra não gostarão Não sumir, não brota, não brisa, não brisa 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 E a garraja, garrajada de trinta Só eco vindo barulhento Tá achando que essa porra é firme, dando gagalhada Eu acaso o flaco, não vou Se quebra no meio, tira pra não brisa Se quebra no meio, tira sua mãe Fica nesse tempo, tira pra não gostarão Não sumir, não brisa, não brisa Não brisa, não brisa Tá achando que essa porra é firme, dada Não brisa, não brisa Não brisa, não brisa É só o flaco, eu acaso o flaco, eu acaso a minha rua Se quebra no meio, tira sua mãe Fica nesse tempo, tira pra não gostarão Não sumir, não brisa Não brisa, não brisa Não brisa Não brisa Não brisa Tá achando que esta porra é firme, dada